Música Estamos de volta com o Jamir Khalili, maravilhoso aqui no Lacan do Coglanuz. Jamir, dentro de vários projetos seus que eu conheço, existe algum para o 2021 que você queira muito que ele seja, olha, eu quero este? A gente tem vários projetos aí encaminhados. Eu falo sempre que o papel do vereador não é só fazer leis, no sentido de ficar ali propondo o tempo inteiro. É discutir o marco legislativo municipal. E eu tenho participado muito de todas as pautas que estão colocadas na Câmara. Eu tenho me envolvido em todas elas. Eu tenho um compromisso, eu falo que assim, são os compromissos macros da sua ação. Uma é favorecer o ambiente de negócios em Valadares. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos tratar bem aquelas pessoas que empregam, o empregador, as pessoas produtivas, porque a maioria delas, ao contrário do que muitas pessoas querem transparecer, essa ideia de grande empresário, a maioria são médios e micro empresários. É muito grande, tem muita empresa pequena. Muita coisa, é. Outra coisa que eu luto muito é pela inovação. Nós precisamos levar Valadares de uma cidade ainda muito tradicional com a cidade mais inovadora. E isso pelo parque tecnológico, pela mudança da legislação em setores como construção civil, urbanismo, a própria tecnologia na prefeitura. Eu acho que a gente tem que ampliar a relação com as universidades, a Univale, a UFJF, a Unipac, o Pitágoras, eles afativaram e prestam um grande serviço. E eu tenho uma pauta que eu falo que é do meu coração, que é a pauta dos eficientes físicos. E a gente, eu quero aprofundar nisso esse ano. Jami, você também é muito bem triste com os estudantes, né? Você é um professor, depois que você assumiu, como é que tem sido essa relação com os estudantes? É, eu continuo dando aula, né? Eu continuo como professor na Universidade Federal. Minhas aulas são no turno da manhã. Infelizmente, nós estamos no ensino à distância, né? Que é o ensino remoto. Por causa da pandemia, a gente ainda não pode fazer esse contato. Mas eu tenho dois princípios. Eu dou minha aula, do início ao fim. Eu explico a matéria. Se for um pensamento de direita, de esquerda, eu explico cada um deles. Sem fazer com que o meu aluno seja obrigado a concordar comigo. Então, esse é o primeiro princípio que eu tenho. De tratar meu aluno com seriedade. De levar sério a aula que eu dou. Então, mesmo um aluno que discorda da minha opinião, ele vai receber um bom conteúdo de aula. E o outro princípio que eu tenho é ajudá-los na carreira profissional deles. Então, eu tenho um contato muito grande, que me aproxima muito, porque eu busco amenizar essa angústia da profissão. Que é a angústia que a gente tem, né? O que eu vou fazer pro resto da minha vida? Populares do meu coração, eu vou ali e volto já com um bate-papo com um maravilhoso Jami. Jornalismo de confiança é aquele que se compromete em buscar a notícia diariamente. E aqui no Alterosa Alerta, primeira edição, o seu jornal na hora do almoço, eu vou te fazer companhia de segunda a sexta-feira com as principais notícias da nossa região. Porque aqui, a informação, ela é levada a sério. Eu sou Júlio Salles e vou levar pra você o que é notícia na nossa região. De segunda a sexta, pra ficar bem informado, termine seu dia com a gente aqui, no Alterosa Alerta, segunda edição. Jornalismo de verdade. Aqui vai ser do jeito que o povo entende. Você encontra de segunda a sexta, às onze e meia da manhã? E a partir das sete e quinze da noite. Aqui na TV Alterosa. Quer ficar por dentro das principais notícias do Leste de Minas? É muito fácil! Siga as redes sociais da TV Alterosa Leste. No YouTube, basta se inscrever no nosso canal, TV Alterosa Leste, e ativar o sininho. No Instagram também é fácil. É só seguir a gente, arroba TV Alterosa Leste. E no Facebook, a gente espera a sua curtida na nossa página, que é TV Alterosa Leste. Tá esperando o quê? Pra ficar bem informado, na tela do seu computador ou na palma da sua mão? Siga as redes sociais da TV Alterosa Leste. Meu povo, tô de volta com o Jamei Kaliri, aqui no Lacrando com o Glamour. Depois que, vamos dizer que aumentou ainda mais as responsabilidades, como é que tá sendo isso em casa? O casamento é uma empresa, né? Eu brinco muito, que na verdade é o seguinte, é uma empresa no sentido de que a gente tem que evitar esforços, né? A gente tem que fazer alguma coisa pelo casamento. E um ambiente familiar também, você aprende. Então tem livros, tem vídeos, você tem que aprender a conviver. Então assim, a Cissa é uma pessoa espetacular, ela cuida das meninas muito bem, ela trabalha, ela é muito envolvida no trabalho dela, né? Ela é defensora pública e tal, ela tá sempre envolvida. Agora, a gente tem os nossos momentos. Quando a gente acorda, a gente toma café junto, a gente faz questão de almoçar junto. No fim do dia, a gente faz a virada do dia pra noite ali com as meninas juntos. Apesar de a gente ter aumentado a sobrecarga do trabalho, esse espaço familiar, nós não abrimos mão. Esse espaço familiar continua a existir. O Jami, ele ama uma rede social. Você adora sua popularidade. Ô Lu, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de trocar ideia. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa autoritária. No meu pensamento, a gente discute muito. Eu gosto de promover as pessoas. Eu gosto que as pessoas cresçam também. Eu acho que é importante a gente também fazer essa troca. Agora, eu também tenho os momentos que eu não quero. Deixa eu quieto. Eu quero ficar em casa. Às vezes a pessoa fala comigo assim. Vão sair. Não vai, mas eu quero ficar em casa. Quero ver uma televisão. Quero ler meu livro. Quero dormir. Gente, eu tenho sempre muito assunto com ele, mas o tempo é curto. Eu vou deixar ele beber o drink dele. Meu querido, muito obrigado mais uma vez por você ter tirado o tempo da sua agenda, que é a corrida. Tá? Vão degustar, vão beber. E eu sei que você tem um caminho ainda lindo, longo e maravilhoso de acertos. Bom, eu agradeço muito sempre essa oportunidade de estar conversando com as pessoas, estar falando com as pessoas. É um programa de uma pessoa tão carismática igual você, que tem me ajudado muito. Eu agradeço muito. E eu quero fazer esse caminho, mas eu não quero fazê-lo sozinho. Eu quero que a gente entenda que outros valadares têm que participar também, têm que liderar, para que a gente possa juntos fazer o Governador Valadares crescer. Tá vendo? Um beijo para a fã de vocês. Tchau.